Música Deus nos reservou uma grande surpresa para esta peregrinação aniversária do mês de julho. Numa das nossas visitas em um lar de idosos, encontramos uma senhora muito simpática, chamada Romana de Souza Marques. Hoje, com 101 anos de idade, e que esteve presente nos momentos das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. E ela própria nos relata o fato ocorrido. Dona Romana, a senhora esteve presente em Fátima, quando aconteceram as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos? Eu fui lá com nove anos, vi os milagres, não tive o poder de ver Nossa Senhora. Mas viu o milagre do sol? No sol, no sol há muito tempo. Choveu, fez sol há muito. A gente molhou, se apareceu em chuta sem saber como. Houve muitos milagres, que eu tenho isso para contar. A senhora tinha a idade da Lúcia? É o que eu disse? Tinha a idade da Lúcia, nove anos? Eu tinha nove anos, da idade da Lúcia. A mesma idade da Lúcia. Francisco Jacinta. Conheceu os pastorinhos? Conheci-os. Já fui à casa deles, estive assentada na arcazinha do Jeval da Lúcia. E na casa deles, já estive na casa de Francisco e da Jacinta. Que a Virgem de Fátima, de forma muito especial, possa nos ensinar a sermos homens e mulheres de fé. E que mesmo numa sociedade que nos dita o contrário, possamos, como os três pastorinhos, acreditar sempre em milagres. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és.